Olá, meu nome é Fábio Quintanilha, tenho 38 anos, sou pastor há 12 anos e faço parte do Instituto Sara. Minha história com o Instituto Sara começou há uns 6 anos atrás, quando eu enfrentei um período de burnout. Naquela época, eu estava completamente esgotado e quase abandonei tudo. De lá pra cá, eu venho participando dos retiros para pastores e percebo o agir de Deus durante todo esse período. Os pilares ensinados pelo pastor Pezzini, que são vida devocional, cuidado da saúde por meio da prática de atividade física e a leitura diária de várias obras, porque como pastores somos profissionais do conhecimento, foram sem dúvidas essenciais para uma mudança completa em minha vida. Hoje eu posso dizer que estou completamente curado do meu esgotamento. Atuo como pastor em um projeto de revitalização e também na mentoria de outros pastores que estão passando por situações semelhantes às que eu enfrentei. É maravilhoso saber que o Instituto Sara é o lugar que Deus tem usado para cuidar de líderes e agora é maravilhoso fazer parte também dessa história, podendo ajudar outros líderes.